Muito bem, bem-vindos de novo. Antes de avançarmos então com o estudo dos conceitos mais intermédios e avançados do PHP, vamos aproveitar aqui para preparar o nosso ambiente de trabalho. Como podem ver, eu já tenho instalado então o XAMPP. Ora, o XAMPP, assim que eu executar o XAMPP, vai aparecer então o painel de controle do XAMPP. Como podem ver, eu tenho aqui o servidor Apache. Apache, por enquanto é apenas e unicamente aquilo que nós vamos necessitar para a aprendizagem dos vídeos que vamos depois ver de seguida. Bastará clicar em Start e automaticamente o nosso computador irá transformar-se num servidor web que nós depois vamos poder utilizar para testar o PHP, uma vez que se trata uma linguagem server-side, ok? Que é processada do lado do servidor. Vamos aqui fazer Stop. Se quiserem encerrar o XAMPP, terão que clicar em Exit, uma vez que se clicarem no X, o que vai acontecer é que o XAMPP vai ficar aqui escondido em baixo. Vamos clicar no Exit e finalmente ele sai. Tenho também o Notepad++. Neste caso eu tenho a versão em inglês. Eu vou aqui muito rapidamente mostrar como fazer para podermos alterar a versão do programa para português, ou pelo menos a maior parte dos textos para português. Mas, reparem se eu for a Settings Preferences, aqui no General tenho Location e tenho apenas English. Ora, para isso, eu vou fechar o programa e vou ao site do Notepad++. E quando entrar aqui no Home, eu vou ver aqui Contribute, ok? Vou clicar em Contribute e neste caso tenho aqui o Binary Translations. Então vou clicar em Binary Translations. Vou procurar aqui a bandeira, neste caso portuguesa. Vou clicar em Portuguese. Vai-me ser descarregado um fecheiro que eu vou abrir aqui numa pasta. Eu já o tinha descarregado aqui anteriormente. Vou apagar este. E este fecheiro é um fecheiro com a extensão XML. Eu vou copiar. Copy. Depois vou aqui à pasta onde tenho o programa instalado, Notepad++. Eu tenho aqui o Localization. Eu tenho apenas o fecheiro English. Vou colocar o Paste, neste caso para colar o fecheiro de português. E vou fechar. Vou fechar tudo isto. Vou executar novamente o Notepad++. E depois vou a Settings, Preferences. E vou selecionar então Português, ok? Reparem como automaticamente tudo isto vai ser alterado. À exceção de alguns, por exemplo, dos menus. De alguns itens dos menus que não são alterados. Mas tudo o resto, como podem ver, ou praticamente tudo o resto. Há aqui ainda alguns menus que não estão alterados. Mas isso é o menos. O que nos vai interessar essencialmente aqui no Notepad++ é a possibilidade de nós definirmos o Language. E alterar depois para PHP. Por forma a que este template nos coloque a cores a parte do código PHP que nos interessa. Finalmente, vamos ainda, antes de avançar, preparar aqui o nosso ambiente de execução, neste caso de trabalho. E para isso nós vamos adicionar aqui um ícone especial. Porque sempre que nós utilizamos o Shump, o que vai acontecer é que os fecheiros vão ficar alojados numa pasta específica do Shump. Que é a pasta HTDocs. Neste momento se encontra completamente vazia. Ora, neste caso o HTDocs eu posso simplesmente clicar com o botão do lado direito do rato e depois enviar para o desktop criar atalho. Ora, temos então aqui o HTDocs. Eu vou colocar aqui o Web. Ok? E sempre que eu fizer aqui um duplo clique, automaticamente vou ter acesso aqui ao interior da pasta onde irão ser descarregados todos os meus fecheiros. E basicamente temos então preparado o nosso espaço para avançar na nossa aprendizagem. Ok?